Salve galera, de boa, aqui quem fala é o Inei E hoje vamos assistir aí a um rap do Anirap, o Jack Hanma, é, o Jack Hanma, eu acho que é isso É, o nome do rap é Fome de Poder, eu não conheço nada sobre o anime, deixando bem claro Porque eu acho que é Bak, é Bak, Baji, é Bak né, é Bak lá, o Bak, o campeão E bom, pelo que parece é um personagem muito irado e bem forte, então Bom, eu quero ver quem é esse cara, mandar real, eu quero ver tipo muito quem é ele, véi É um rap do Anirap, então por isso que eu decidi vir ver, porque eu gosto muito dos raps dele Porque se fosse pelo personagem eu não viria não, mandar bem real Tipo, é só porque eu gosto muito do rap dele mesmo, véi, e é isso Porque eu quero ver como é que ele vai fazer isso aqui e se vai criar interesse em eu assistir o anime Porque até agora eu não tive interesse nenhum em assistir Bak, desculpa pra quem é muito fã de Bak Mas eu não tive interesse nenhum em assistir Bak, mano, tipo nenhum mesmo Até porque atualmente eu só leio, eu não assisto mais anime, véi, eu leio mangá É mais rápido, tá ligado, do que ficar assistindo Bom, mas enfim, vamos lá logo, eu quero ver aí esse rap, eu quero ver como é que vai ser do Jack Hanma Acho que assim que fala o nome dele é Jack Hanma, Jack Hanma, eu não sei como é que fala o nome dele Mas bom, ele deve ser um personagem bem forte pra ter um rap, né mano, ele deve ser bem absurdo de foda Vamos lá então, voz e letra, Anirap Instrumental Zane Como será que é a pegada desse personagem, mano? Será que era um personagem do mal, do bem? Fiquei curioso Caraca Que horror Era o pai do Bak, aquele cara? Caraca Ah, ele é irmão do Bak então, pô Caraca Então tipo, ele não é um vilão Caraca Tipo, ele só quer se vingar então, é isso? Caraca, ele é a base de bomba Que bizarro Cara, que bizarro Caraca, ele é bem bizarro, mano Caraca, o cara lutava contra os dinossauros, o quê? Caraca Caraca, ele luta Caraca, ele é muito absurdo Caraca, ele luta inconsciente Caraca, que bizarro, mano Caraca, que bizarro Mano, o Bak tem muito personagem bizarro, né, mano? Muito bizarro Esse é bem bizarro, mano Esse é muito bizarro E a história dele também é bem bizarro Achei da horinha Achei da horinha a história dele até Ele já apareceu no anime, esse cara? Ou tipo, ele é só do mangá? Caraca, que bizarro, mano Achei da hora a história dele Tipo, é uma história triste, tá ligado? Literalmente é uma história triste a história dele Achei da hora, tipo Ele quer se vingar, tá ligado? É isso Ele só tá afim de se vingar A questão é É... Esse bagulho dele aí, tipo Já saiu no mangá ou... Não, já saiu no mangá não No mangá obviamente já saiu Mas tipo Já saiu no anime Essa história dele, mano? Tipo, é só bagulho de mangá Porque eu achei o personagem bem legal, mano Achei ele bem, bem legal mesmo Achei bem da hora Achei ele muito massa Ele é um louco, literalmente O cara, mano Mesmo se desmaiar ele, ele volta Caraca Mano, o cara arrancou a mandíbula dele Desmaiou ele E ele voltou, tá ligado? E ele só acaba com a luta A luta só acaba se ele morre Cara, que maluco bizarro, mano A vontade dele de lutar é maior que tudo O cara é muito, muito, muito bizarro mesmo Eu nunca tinha visto falar desse personagem Nem um pouco E nunca Bom, eu não assisto o Baki Então eu nem imaginava nada Mas ele é um personagem bem bizarro Muito, muito bizarro Bom, o Baki tem muito personagem bizarro, mano Quando eu procuro por Baki Eu só vejo coisa muito bizarra A única coisa que eu esqueci de Baki É que o Baki é o protagonista E o Jiro é o pai dele E o pai dele, tipo É forte pra caramba Tipo, no nível muito, muito forte mesmo E eu não sei mais nada sobre a história Que é bizarro Tipo, bem bizarro Caraca, mas sei lá Acho que isso não faria assistir Baki não, viu, mano Vou ser bem sincero Achei da hora a história do personagem Muito legal, muito, muito legal mesmo Tipo, a história de vingança E os caramba e tal Faz total sentido ele ter raiva do Jiro Porque o Jiro, bom Acabou com a mãe dele, né, velho Acabou com a sanidade da mãe dele E foi horrível Então, bom Ele é bem frustrado E ele, tipo Ele só quer ficar forte de qualquer jeito Pra vingança dele Isso é bem legal Mas, bom É isso Nunca vi esse personagem Nunca tinha visto Não fazia a menor noção de quem ele era E achei ele bem massa, mano Da hora o motivo da vingança dele E também o rap ficou bem bom É claro Sem falar sobre o personagem Eu vim mais pra ouvir o rap do N-Rap E achei bem bom, velho Não tem erro Muito agressivo Esse mi-rap Lembra até um pouco do Sanemi Na vibe do agressivo, tá ligado? Porque o do Sanemi Ele fez um agressivo um pouco parecido Com esse aí Tipo, os gritos, tá ligado? O agressivão assim Ficou bem parecido Então achei bem massa Por causa que eu gosto muito do rap do Sanemi Aí agora, tipo Esse rap aí Desse Jack Hama Deu uma comparada ao do Sanemi Em questão do agressivo Ficou bem massa Mas enfim Até o próximo vídeo Deixa aquele gosteizão É nóis Falou Tchau E é isso aí, né mano Hoje assistimos esse rap aí Do Jack Hama Fome de Poder Do N-Rap E eu achei ele bem legal Bem bom mesmo Achei muito bom Mas enfim Até a próxima Foi